Só pra escandar Patrô eu vou gravar A Patrô vai? A Patrô vai Sempre capaz Fiz até de noite Que o teu cheiro Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Que doer Que entreguei-me fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Em minha volta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei Em minha volta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê O que were, meu bebê O que era, meu bebê Comentei-me Te mostrei, te mostrei, que o meu amor foi o mais louco Me doei, me peguei, me empiei, eu chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, odia meu bebê, odia meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, odia meu bebê, odia meu bebê Odia meu bebê